Oi! Bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas do AliExpress! Sacaram a minha entrada dramática? Agora, vamos para as compras. E aí, meninas? Como é que vocês estão? Bem? Eu estou ótima, obrigada por perguntar! Nossa, estou bem... estou excêntrica hoje. Então vamos ao que interessa. A minha primeira comprinha já contribuiu com a depressão do Mates. Foi essa calça de moletom aqui, ó. Ai, ela é tão linda! Ai, eu adoro tanto calça de moletom! Ai, eu olho de tudo. Essa calça, olha o pezinho dela como é que é. Olha que linda! Eu paguei nela 10,19 dólares. Só que como nada do mundo é perfeito, né? Claro que ela só ia ter em tamanho P, M ou L. E eu peguei L. E adivinha só? Essa calça de moletom linda, maravilhosa, que está larga, que a menina está saindo com uma calça super despojada, não sei o quê. Estou parecendo uma bombinha em mim. Mas... Como ela não serviu direito e eu não queria mesmo, vamos lá falar mal dela. Eu não gostei muito da costura. Achei a costura dela meio... Essa aqui é boa, né? Tem até um acabamentinho aqui, ó. Ah! Mas o tecido dela... Ele é meio fino, ó. Ele não é daqueles mais grossos, ó. Não sei se conseguem ver aí, ó. Ele não é tipo um tecido grossão, assim. Ele é um tecido meio transparente. Então eu não queria você mesmo. Mas... Vai entrar. R$ 10,19. Dá uma média de R$ 26,00. Que está bem barato com uma calça de moletom nesse estilo. Ela é bem confortável, caso você ache ela muito transparente. Eu não confiaria muito numa calça do AliExpress que não ficasse tão larga pra mim, pra, por exemplo, ir pra academia. Mas mesmo que ela fosse um pijama, por R$ 26,00 eu acho que vale a pena comprar assim. A minha próxima compra foi esse anel aqui. Ele é o anel que dá essa parte do tempo inteira. E ele tem essas bolinhas azuis. Lá no site também, se vocês gostaram, vocês podem comprar na opção de bolinhas vermelhas e bolinhas pretas. Tem também. Eu peguei nele R$ 1,78. Que dá, no máximo, assim, na cotação de dólar que está agora, uns R$ 5,00. Aliás, ele, não sei, ele ficou meio grande, mas não ficou tão grande, mas um pouquinho não entrava. Mas ele ficou um pouquinho grandinho assim, mas dá pra usar. Eu achei ele meio desconfortável no dedo, porque eu não sou tão acostumada com anéis pesadões assim. Mas, eu irei me acostumar com ele, sim. É isso. O que vocês acham? A minha outra compra foi esse vestido vermelho, florido e longo. Mais ou menos. Não, gente. Eu vou até botar a foto do anúncio aí pra vocês verem, que eu não tô mentindo. Lá no anúncio, era um vestido enorme, com as meninas secas lá, tudo fica lindo. E ele era... e ela tava até sentada. Ela tá sentada, assim, no negócio, vestido... os vassans, assim, quilômetros de vestida. Tá. O tecido dele é leve. Ele é levemente transparente. Ele tem um forro. Vocês conseguem ver aqui. Que também é meio transparente. Mas ajuda. Só que assim, ele não é tão rodado, assim, como no... Como na foto. E, claro, que ele não consome o pé. Sobrou um tanto assim, do meu pé e ele. Então ficou aquela coisa, tipo, caça-sala. Então vou tentar resolver ele cortando e fazendo ele até o joelhinho, assim. Que vai ficar legal. Aqui no ombro, no busto, ele deu uma apertadinha também. Mas dá pra usar mesmo assim. Eu paguei nele 7 dólares e 60, que dá mais ou menos 19 a 20 reais, na época. Só que agora eu fui copiar o link pra passar pra vocês. E ele já tava custando 10 dólares. Então se vocês quiserem comprar eles, já clica no link lá e vai comprar rapidinho. Tem disponível na cor vermelha, que é essa aqui. E na cor azul. No lugar do vermelho, é azul. Mas por 19 reais, eu acho que mesmo eu tendo que cortar e fazer uma barrinha dele mais curta, eu acho que vale a pena. Porque aqui a gente não compra nem uma camisinha tamanho, por exemplo. A minha próxima compra foram esses aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Vou mostrar pra vocês. Sabe aquela unha que a gente vê na internet? Que ela é toda metalizada? É com isso aqui. O nome dele é nail foil. Ou nail foil. Não sei. E você aplica ele na unha. Assim. Você corta um pedacinho do papel. Por isso que é... Papel. Folha, né? Ele vem um tamanho desse aqui. E você precisa de uma colinha especial. Por isso que eu ainda não gravei o vídeo pra mostrar pra vocês como é que... Como é que aplica nail foil. Porque eu ainda tô esperando chegar a minha cola. Quem quiser daí o link da cola que eu comprei. Porque não chegou ainda. E eu comprei no Mercado Livre. Aí me pede. Por mensagem que eu passo pra vocês pessoalmente, né? Vieram 12 peças dessas aqui. Com folhinhas dentro. Essa folhinha aqui parece curtinha, mas dá pra fazer bastante unha. E eu paguei 4 dólares e 45. Que dá uns 14 reais. E eu encontrei no Mercado Livre essas mesmas nail foil... São 12, né? Por 45 reais. Então eu acho que eu economizei bastante. Dá pra comprar... Três kits. Três kits desse aqui. Com o que eu pagaria no Mercado Livre e botando com o frente. Olha essa azul aqui, ó. Essa azul aqui é número 26. Mas eu não precisei pedir cor. Eu acho que ele me mandou meio que aleatório. Imagina, eu ia poder esse... Oh, que bonitinho. Tirei o tubo do potinho. É um maior trabalho pra colocar esses vinhos. A minha próxima compra é um caso sério. É esses cílios aqui. Vê se consegue ver. São cílios postiços em tufo. Aqui diz que são 100% pelinhos humanos e feitos a mão. Eu paguei 75 cento nele. Que dá 1,50 mais ou menos. Aqui o melhor preço que eu consegui encontrar pra comprar esses cílios em tufos foi de 8 reais. Então pagar 1,50 foi uma boa economia. Acontece que demorou 4 meses pra chegar. E como era um item pequeno e muito barato. Eles não mandaram um código de rastreio pra mim. E eu fiz em rastreio. Aí quando passou os 4 meses e eu vi que ia acabar a minha proteção. Eu fui lá e reclamei. Falei um monte. Falei, que porcaria de cílio que eu não recebi. E que não sei o que. Essa b**** aí. Nunca mais vou comprar esse vendedor. Faz fruto de quem. Dei uma estrelinha. Falei, sou mal mesmo. E eu fiz isso. No outro dia, chegou o cílios. Olha... Não que eu tenha ficado assim, arrependida de ter lá e reclamado do cara. Porque demorou muito pra chegar de qualquer forma. Mas chegou. Então depois eu fiquei me sinto mal por ter ficado tão braba. Porque pelo menos chegou, né? Por R$0,75. Então, se você vai precisar de um cílios em tufo pra algum evento. Compre ele 4 meses antes do seu evento. Só pra garantir. A minha próxima compra não é tão recente assim. É esse colarzinho aqui. Que eu já tinha até separado ele pra mostrar num outro vídeo de comprinhos da AliExpress. Aí eu esqueci. E agora eu tô mostrando agora. Porque antes tarde do que nunca, né? Mas vocês também não estão pagando muita coisa, não. Esse colarzinho aqui... Ele... Ele é muito bonitinho, delicadinho. Mas ele não é nem um pouquinho parecido com a foto. Então eu fiquei magoada mesmo. Fiquei decepcionada. Olha aí esse colar. Claro! Que eu paguei nele R$0,75. Isso dá R$1,50. E se você for parar pra pensar, R$1,50? Como que faz isso? Que lucro tem isso aqui? Então não tem como reclamar. Esse colarzinho aqui... Eu não vou usar, eu acho. Então se vocês quiserem... Aquele mesmo esquema do vídeo passado. Vocês comentam lá embaixo que querem o... O colarzinho de lacinho. Tem que falar. Eu quero o colarzinho de lacinho. A primeira pessoa que comentar isso. E colocar o e-mail embaixo. Tem que estar inscrito no canal. E não pode ter ganhado nenhum outro presentinho do canal. Eu vou mandar pra vocês esse colarzinho. De presente. Mas só se você gostou. Se você não gostou... Não pegue. Deixa pra alguém que tenha gostado de verdade. Tá? Alguém que... Eu adorei o colarzinho. Não pegue, tá? Que vai ser um presentinho meu carinhoso. Tá bom? A próxima coisa que eu comprei... Foi esse cinto aqui. Eu paguei nele R$3,88. Vocês tem que ver o jeito que ele vem embrulhado. Ele veio dobrado. Um pacotinho. Eu tirei foto. Vou mostrar aí pra vocês. Ele veio dobrado. Aí... Você com toda a sua destreza de dobradora de cintos. Tem que desentortar e ele arrumar. Então claro que ficou... Ó... Uma beleza! Olha só. Ficou tudo ruim. Sem falar que lá no anúncio ele é um pouquinho mais grosso. Então ele não é tão fininho assim. Aqui atrás ele tem um pininho. Que você... Gruda aqui assim. Eu não sei se eu achei isso bonito. Mas lá no anúncio ele é assim mesmo. E você coloca tipo com vestido. Tem aquela batinha minha que eu mostrei no... No vídeo 2, se eu não me engano. Que fica bem bonito. Esse cinto. Eu peguei nele R$3,88. Que dá mais ou menos assim uns R$11. E eu não tinha visto ele pra vender aqui. Aqui na minha cidade. Pelo menos. Ainda não tinha encontrado. E eu sempre vejo na... As fotos das mulheres dos anos cintos. Eu sempre achei muito bonitinho. Muito gracinho. E aí eu quis comprar ele também. Quando eu usar eu tiro foto pra mostrar. Porque eu ainda não sei bem. Quanto que eu vou usar. Mas eu mostro pra vocês a foto. A próxima comprinha que eu comprei. A próxima comprinha que eu comprei. Ai, genial. Enfim. Foi... Essa pulseirinha aqui de pérolas. Era pra ser uma pulseirinha de pérolas. Ela era... Ela é super delicadinha na foto. E ela vem com esse negocinho aqui. Esse negócio aqui. Um lacinho e uma bolinha de cristalzinho. Pra começar ela já ficou um pouco grande. E ela não é muito molinha. Ela é dura, tá vendo? Não. Ela é dura. Não sei se vocês conseguem entender daí. E ela ficou muito grande no... Ai! Ela arranca os piolos da gente também. E ela ficou muito grande no meu braço. E beleza. Eu guardei na minha bolsinha de bijuterias. E não usei mais. Aí quando eu fui pegar ela pra mostrar no vídeo aqui. Ela já tinha desmontado. Então essas três partes aqui. Era pra estar todas unidas com isso aqui. Que entraria dentro disso aqui. E feria uma pulseira. Aí eu tenho que arrumar ela de novo. Então dá pra ver que ela não é muito confiável. Se você for sair no lugar. Principalmente em multidão. Você pode chegar em casa. E ela pode ter sumido. Porque ela vai desmachar no meio do... Além de... Se você estiver num lugar meio que chique assim. Você pode passar uma vergonhinha também. Pra desmontar tudo no meio. Mas eu paguei nela um dólar e sessenta. Que dá mais ou menos uns cinco reais. Então... Tá bom né? Não é só o dela. Mas já dá um jeito de fazer você não desmachar. Por cinco. A minha próxima compra vai fazer valer a pena todo esse vídeo. Foi sem dúvida a melhor compra que eu já fiz no AliExpress. De todas. Assim. Que eu mais gostei. Foi essa camisetinha aqui. Ela é regatinha. Ela tem um tecido muito gostosinho, gente. Ó. Ela é elástica. Ela tem um tecido muito confortável. E ela tem essa rendinha aqui. Inteira nela. Pra tá que etiqueta não usei. Ela veio com cheiro horrível também. Mas ela tem uma qualidade muito boa. Muito boa. Fiquei surpresa mesmo. Ela tem disponível na cor branca. E marrom claro também. E eu vou comprar branco e marrom claro também. Fiquei muito feliz com ela. Porque ela é linda, gente. Ela... Ninguém disse que ela é do AliExpress. Ela é muito bem feita. Ela é exatamente igual ao anúncio. E ela veste muito bem também. Eu gostei muito. Fiquei muito feliz com ela. E com ela sai que você tá pedindo. Eu paguei nela 6 dólares e 99. Que dá mais ou menos 18 reais e 20. Mais ou menos 19 no máximo. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Duvido vocês adivinharem qual vai ser minha próxima compra. Alimentar, meu claro. Meu claro. Foi esse reloginho aqui. Pra quem me conhece, ele sabe que eu não ia deixar de comprar um relógio. Ele sabe porque eu nunca estou de relógio. Mas eu gosto de comprar relógios. Vai entender. Esse reloginho aqui. De mapa, né. Reloginho de mapa. Eu paguei nele 2,39. Que dá mais ou menos uns 7 reais. Ele também tem, além da cor preta, tem marrom, branco e uma estampa de oncinha. Que é bem legal também. Eu esqueci de pegar preto. Porque eu queria um relógio mais sério. Mas diz que 2,39 tá na promoção. E agora daqui 6 dias vai acabar a promoção. E vai voltar para 6 dólares. Não sei se eu acredito em promoção. Porque sempre tá na promoção esse negócio. Calma aí que eu vou ver minha carne que tá no forno. Agora tá cheirando queimado. Minha próxima compra. Mas não menos importante. Foi esse colarzão aqui verde. O que que eu achei dele? Eu achei dele muito bem feito. Olha, todo em miçanguinhas, ó. Uma trancinha de miçanguinhas. E depois tem uma mola. Aqui embaixo. Eu paguei nele 3,08 dólares. Porque eu tava com vontade na época de começar a usar brincos grandes. Aí eu comprei. Só que aí eu coloco no meu pescoço. E ele não combina comigo. Sabe? Aquela coisa que não rolou. Aquela química. Eu e ele. Se você quiser comprar ele, tem disponível na cor branca, salmão, preto, cinza e só. Esse é mais um dos itens que eu não vou usar. Não vou nem falar que provavelmente eu não vou usar. Eu achei pesado no meu pescoço. Achei desconfortável. Ou eu achei ele chique assim, sabe? Mas... Sabe? Na minha cara. O que que vocês acham dele? Então como eu não gostei muito dele, eu vou dar de presente pra vocês ele também. Então vocês vão falar embaixo e falem que vocês querem o colar verde. Se vocês quiserem o colar verde, vocês não podem querer o colar de lacinho. É um ou outro. Tá? E eu deixo teu e-mail embaixo do comentário. Vai ser só o primeiro que comentar o que é o colar verde que vai ganhar. Eu vou entrar em contato com vocês pelo e-mail. Vocês tem que estar inscritos no canal e vocês não podem ter ganhado nenhum outro presente. Tá bom? Que eu vou mandar esse aqui pra vocês. Com um presentinho meu pra vocês. Então é isso. Minhas comprinhas acabaram por hoje. Eu espero que cheguem mais comprinhas semana. Eu sempre espero que cheguem minhas comprinhas. E se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo do vídeo e se inscreva no canal. Toda semana, segunda, quarta e sexta, tem um vídeo diferente pra vocês. Que vocês vão adorar, eu tenho certeza, porque eu faço com muito amor e carinho. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.